esse vídeo é patrocinado pelo top gear games que é jogo com código de 25 dígitos e vitalício direto na sua conta sem ser mídia digital e com qualidade conforto direto na sua casa só ir lá no top gear games lá você vai ter atendimento de qualidade excelência e o melhor de tudo ainda dá para você parcelar no cartão da maneira que você bem entender links na descrição fala pessoal tudo bem eu sou o Lucas Sampaio seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop e no vídeo de hoje vou trazer o veredito do jogo Kena Bridget of Spirits um jogo que foi lançado na semana passada que eu trouxe para cá para o canal né na nossa gameplay né que saiu no dia dia 21 de setembro para Playstation 4, Playstation 5 e PC na semana passada eu tinha trago o início da gameplay dele né mostrando aí as primeiras meia-horas do jogo em si né com as suas dinâmicas e tudo mais e agora que eu vou trazer a crítica sobre o que eu achei do jogo em si beleza então sem muitas demoras vamos embora logo começar né Kena ele é um jogo de aventura e ação que a história combina com exploração e combates em ritmo acelerado é a gente assume o personagem né chamada da Kena e a gente né encontre desenvolve uma equipe de encantadores e companheiros espirituais chamados Hot que por sinal são muito fofinhos e aprimorando suas habilidades e criando as novas maneiras de manipular o ambiente o jogo ele é distribuído né ele é distribuído é o primeiro jogo da Ember Lab né e ele tinha sido anunciado há muito tempo atrás sofreu alguns adiamentos sofreu outro adiamento mais outro e outro e veio a luz do dia e finalmente veio aí nos encantar o jogo já foi confirmado que ele é um exclusivo temporário para as consoles né e ele vai ser lançado para Nintendo Switch e Xbox e também ele vai estar disponibilizado na Steam não só na Epic né o jogo ele tá totalmente legendado em português vale destacar esse detalhe eu achei que o os produtores haviam informado que o jogo no início não ia vir com a sua legenda mas acalhou né veio acalhar que no dia do lançamento até no vídeo da gameplay eu falo sobre isso e acabou que o jogo veio com a sua legenda ali e isso é um ponto muito positivo vamos lá a história do game né é o seguinte Kena é uma jovem guia espiritual que ela viaja para uma vila abandonada em busca do santuário sagrado da montanha ela luta para descobrir os segredos dessa comunidade esquecida escondida em uma floresta coberta de vegetação onde espíritos errantes acabam ficando presos aí começa a desenrolar do game aí se for falar o restante é spoiler e Joe não quer dar spoiler o jogo ele é de aventura né em vários momentos você tem a sensação que você está jogando você está vendo né participando de um filme da Dreamworks Dreamworks é a mesma empresa do spirit corcel indomável do Shrek porque ele lembra ele lembra muito o filme da Dreamworks ele lembra um filme mesmo assim nessas linhas né e o jogo ainda mais pelo seu CG pela a maneira dos personagens pela por tudo em si o jogo ele tá muito bonito ele é muito bem feito a ele ele é incrivelmente bem feito ele quase não tem load os seus carregamentos é muito rápido muito rápido mesmo você nem sente os seus comandos e controles no início antes da atualização eu tava vendo alguns problemas do tipo ela andava no cenário ela agarrava no cenário e ela meio que corria parada né eu enfrentei alguns bugs né antes da atualização que me dificultou um pouco a jogabilidade como por exemplo o bug da máscara que você coloca o a máscara no início do game e o jogo trava simplesmente fica ali em primeira pessoa e você não consegue se mover eu tive um outro bug também que dependendo da área que você fica com inimigo ou até mesmo com o próprio chefão ele simplesmente trava o personagem fica travado ali mas vem um arquivo de correção se não me engano entre sábado e domingo agora e depois desse arquivo de correção que veio o jogo acabou melhorando isso e aí depois disso daí eu não enfrentei mais mais bugs nenhum outro ponto também dentro do jogo é que a gente pode encontrar os hot pra quem não sabe hot são espíritos tímidos ilusórios espalhados pela floresta né eles mantém o equilíbrio decompondo elementos mortos e apodrecidos né então eles são meio que uns bichinhos como se fosse um tamagoche zinho né então a gente vai encontrando eles e dependendo da quantidade de hot que a gente pega a gente vai ganhando vários níveis para ter melhorias dentro dos hot como outros ataques outras paradas assim também o jogo tem um lance de evolução das suas magias das suas espadas que os hot são totalmente personalizados isso é um ponto muito positivo e o jogo ele tem uma duração mais ou menos aí de 8 a 10 horas vou botar 10 horas aí que foi o tempo que eu levei para jogar né ele leva umas 10 horas de duração ele é um um game muito bacana para uma empresa que criou seu primeiro jogo nossa tá de parabéns tá muito de parabéns porque o jogo ele tá muito bonito a sua luminosidade o seu desempenho tudo e o mais incrível é que eu não sabia disso né é assim sabia mas depois eu fui descobrindo mais a fundo o que ele é um jogo online ele não é um jogo tipo aí né tanto é que ele é vendido mais baratinho aquela coisa toda e assim é a gameplay dele depois da atualização ficou muito fluida até então antes também estava fluida mas tinha esses probleminhas ali de bug né o que não é tão fácil assim por mais que o jogo tipo na sensação de ser um joguinho bobinho ele não é tão bobinho assim a história dele é encantadora é muito mágica o final dele você larga o controle faz uma pipoquinha pega o guaraná e assiste porque o final é enorme e é muito bacana a como as coisas vão desenvolvendo o jogo não tem missões secundárias né o jogo ele é um mundo aberto um pouco linear como assim tipo um charter de quatro né um charter de quatro ele é um mundo aberto mais um pouco mas ele é mais linear então o que não é muito assim ele não tem é o missões secundárias ele tem um lance de você entregar é correspondências no guia espiritual aí você volta para a vila coloca suas cartinhas lá ele tem também um lance de baús enfeitiçados que aonde esses baús enfeitiçados amaldiçoados desculpa que aonde esses baús amaldiçoados vem vários inimigos e você tem um tempo determinado para matar esses inimigos e depois que você consegue esse baú sai toda a negatividade dele e aí quando sai essa negatividade você ganha um item tem também através dele um outro ponto também que tem ele tem um lance de meditação aonde que essa meditação que a gente faz o nosso sangue vai enchendo né e então assim tem vários pontos de meditação o jogo tem um mapa bem extenso só que ele é um mapa extenso só que ele não te dá é missões secundárias mas é legal você andar como eu fiz explorar um pouco local e tudo mais o tempo dele já falei né vou repetindo novamente o tempo dele de load é incrível é muito rápido né quase não tem é praticamente instantâneo até você fazendo viagem rápida é muito rápido mesmo é muito instantâneo o jogo a sua legenda tá totalmente impecável eu não vi erros nenhum nem erros de autografia como alguns estavam dizendo e o jogo ele vale bastante a pena porque é um jogo com uma história muito bacana um enredo muito legal ele é um jogo muito divertido e esse jogo merecia sim está concorrendo a premiação de games do ano que eu acredito que esse ano a premiação ela vai ser bem bem acirrada né vai ser bem né vários jogos muito bons aí que saíram se você quer jogar um jogo de aventura que dá para explorar que dá para você se divertir que ele é um prato cheio é um jogo muito bacana é um jogo bem divertido que vale bastante a pena e a nota que a gente aqui dá para o canal né porque não é como vocês pedem para a gente sempre tá trazendo nota eu vou dar uma nota 10 para o pena porque esse foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano e ele é muito incrível e ele é muito bom muito bom mesmo e ele merece com sem dúvida nenhuma todas as maneiras de levar uma nota 10 porque o Kena é incrível então eu sou o Lucas Sampaio espero que tenha gostado da nossa crítica de hoje vale lembrar que a gente tem vídeo toda terça e quinta sempre às 20 horas todo sábado sempre meio-dia fiquem ligados que no canal todos os dias vai sair uma gameplay sem comentários na versão de 360 do Alan Wake porque na semana que vem vai vir um Alan Wake remaster e eu vou fazer uma homenagem aí ao Alan Wake né e vou trazer a gameplay sem comentários comentários do seu da sua primeira versão e depois vou trazer os 100 comentários da sua nova versão e todos os dias na tweet vai estar a nossa live diária de Kena sempre por volta de umas 6 7 horas todos os dias eu sou o Lucas Sampaio e Joe irá ficando por é que não se esqueça de curtir e comentar tá então fui